O céu pegou uma altura O vento está mudando Aí rapaziada, o vento mudou O vento mudou Olha lá, o vento está indo A igreja Ah mano, o bagulho não sobe Ah mano, quebrou no nylon mano, foi a trinca que o cara deixou O cara deixou trinca mano, a hora que ele passou puxando É louca, a linha fica muito pesada Olha a manada ai Olha a manada, olha a manada Olha a manada, olha a manada Nossa, maté É, o vento mudou Olha, já cortei ali Cortei o vermelho O vento mudou Mudou mano, olha o caminhão Só porque a gente veio pra cá, o vento mudou Olha o rosa, olha o rosa Olha ali ó Nossa Chorou ali Você é louca Olha a manada Olha a manada Olha a manada